Já estamos de volta aqui no Brasil em Dia com a última reunião do ano do Banco Central que vai definir a nova taxa básica de juros do país. Parece que é um assunto só de economistas, né Ana? Mas na verdade afeta a vida de todas as pessoas, não é? Com certeza, Roberto. Mas quem vai explicar tudo pra gente é a repórter Vanessa Casalino. Ela vai falar sobre essa decisão do Banco Central, como ela impacta o dia a dia da sociedade. Ao vivo de São Paulo, boa noite, Vanessa. Começa como os juros do Banco Central impactam, de fato, o nosso dia a dia. Oi, Ana Roberto. Boa noite a vocês, a todo mundo que está com a gente. Nossa, de várias formas. A taxa básica de juros, a Selic, ela direciona todas as outras taxas da economia. Então, por exemplo, financiamento, empréstimo, ela define o custo do dinheiro. Quando as pessoas compram um carro, por exemplo, dificilmente alguém compra um carro à vista, né? Pega esse valor e parcela. O valor da parcela, cada uma delas traz embutido esse preço, os juros. Então, quanto mais alta a Selic, maior o valor da parcela. Isso vale pra tudo que a gente consome, eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo. Juros do cartão de crédito, quando a pessoa entra no rotativo, por isso que às vezes se endivida e fica difícil de pagar essa conta. Mesma coisa pro imóvel financiado, a casa própria. E aí, se um financiamento longo, os juros ficam embutidos em 20, 30 anos. Quando a Selic cai, ao contrário, todas essas parcelas ficam mais baixas, porque o custo do dinheiro também fica mais baixo. E aí, qual é a principal consequência? As pessoas passam a consumir mais. E aí, os empresários passam também a produzir mais. Por exemplo, carros, eletrodomésticos, a construir imóveis. E aí, eles precisam também de mais trabalhadores, de mais empregados. E aí, a segunda consequência da Selic mais baixa para a economia acaba gerando um crescimento da economia. Pois bem, amanhã o Banco Central se reúne novamente, terça e quarta-feira, para definir, então, essa taxa que influencia tanto no nosso bolso. Hoje, a Selic está em 12,25% ao ano e a expectativa é de uma redução de meio ponto percentual. Com isso, a Selic fecharia 2023 em 11,75% ao ano, o mesmo patamar de março do ano passado. Seria a quarta queda seguida. O ministro da Fazenda, então, comentou, falou sobre essa expectativa. E Fernando Haddad disse que o Banco Central demorou muito para iniciar esse ciclo de corte na taxa de juros, só em agosto desse ano. E que isso atrapalha, vem atrapalhando o crescimento da economia. Fernando Haddad afirmou ainda que o Banco Central deveria fazer esses cortes na mesma proporção do esforço do governo, que o governo vem fazendo para melhorar a arrecadação e para manter as contas no azul. Acompanhe. O que nós temos aqui agora, aprovadas essas medidas, se está tudo certo, a gente começou a fazer um trabalho de coordenar com a política monetária, a política fiscal monetária, o país vai estar crescendo. E o crescimento vai tratar de todos os permanecentes, entendeu? O crescimento é o que acomoda com o marco fiscal, é o que acomoda definitivamente a situação e a trajetória macroeconômica do país.